Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 41 do CS3, segunda temporada da família E aí, o que eu faço aqui pra esse cano? Achei que a Marina ia por lá na piscina Ponte é pra virar o inferno E o que eu andei pensando, galera? O Sorcinho e o Guilherme teriam uma irmã, o que acham? Aí eu fiz que ia cair espaço pra maestrar uma cama no quarto E aí eu fiz o ideal, tá? Bom, vou colocar pra tomar um banho Mas eu não sei, cara, eu acho que só vão ser, nessa família aqui, acho que só vão ser Por enquanto a Mari, o Sorcinho e o Guilherme, tá? Vamos lá comigo Mas vamos ver E aí 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 Vamos lá. Eu estou pensando galera, uma nova série, esqueçam as coisas, comentem ai o que acham. Vamos lá. 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 Vamos lá.